Música 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 Bom galera, Roosevelt Potter de novo aqui no jogo Monster Hunter World É galerinha fazendo agora uma build de espadão Mudamos aí a nossa espada galera Estamos utilizando aí, eu acabei de fazer a espada do Jagras É uma espada estilosa galera, é uma bela espada aí Estilosa, bonita, com os detalhes top Então é isso aí galera, vamos que vamos Vamos estar utilizando aí essa espada Eu acho que vou utilizar ela, não sei se está no final do game Eu vou ver, entendeu galera Então vamos embora, build de espadão E vamos para o próximo monstro galera Lembrando aí galerinha, chinelada no joinha Olha a chinelada no joinha galera Vamos que vamos para o próximo monstro Uma criatura né Vamos lá Vamos agora caçar o que? Caçar esse bitch aí galera Fuçador Fica fuçando aí as coisas É um Kulu Yaku galera Vamos atrás do Kulu Yaku Até que está legal essa espada hein galera Estava testando aí, o dano dela é muito bom É um belo dano Bacana Ela só é lenta Ela é lenta mas Compensa pelo dano Então vamos lá Vamos ver como é que vai ser esse Essa criatura doida aí Kulu Yaku Vamos marcar o bicho E vamos atrás do mesmo Vamos que vamos Sempre catando as pegadas Catando tudo Fica mais fácil localizar o monstro A criatura Ó, tá ali na frente De boa A gente vai catando tudo Apenas pegadas Vamos lá Vamos atrás E aí filhão Vai pra onde? Montei Montei no bicho galera Vamos aproveitar hein Oba E E 114 Mais esse ataque aqui Ó Bomba 121 E mais esse Esses ataques são fortes pra caramba galera Vai correr bichão Vamos atrás Vamos atrás Aproveitar Aproveitar Dá uma Amolada na arma Amolada na espada Vamos lá Vamos atrás Vamos atrás do bichinho Vamos atrás do bichinho O bicho tá aqui Opa 114 de dano Galera Cabeça pega mais Eita E já tá fraco Galera Mas já tá nas últimas Agora é só ir atrás Já tá nas últimas É galera Essa espada aqui É o bicho Hein Dá um dano Forte Um dano Forte Tô achando Que a arma Que dá mais dano Aí Ih Que bicho Foi agora Pra cá Pra onde? Subir Ah Pra cá Tá ali embaixo Fica aí embaixo Ah Sou safadinho Ah Sou safadinho Ele pegou a pedra Vai encher o saco Essa pedra Na mão Pronto Nem adianta pegar a pedra Bichão Mais um boss Capturado Galera Capturado não Morto né Mas o boss Morto Boss não né Monstro Eita Tô confundindo Com o Dark Souls Hein galera É isso aí Galerinha Mais um monstro Aí Detonado E vamos para o próximo Aí Qual será o próximo Beleza galerinha E até o próximo E fui